e aí galera bom pessoal aqui é o Stinger bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria trazer aqui um vídeo de Minecraft como as segundas-feiras eu trago só que não é segundo GT eu sei mas realmente não deu tempo de fazer ontem tá meio complicado meu tempo agora voltando à faculdade e tal mas eu queria trazer hoje o seguinte eu tô fazendo uma série nas segundas-feiras com de preferência com meu amigo Boto quem viu o vídeo passado sabe mas como eu não consegui fazer um contato com ele para a gente continuar a série cara tá tá caindo FPS eu resolvi tentar fazer o seguinte instalar o mod Battle Towers para tentar fazer uma série alternativa uma série paralela enquanto eu não consigo não consigo chamar Boto para a gente continuar a série aí eu faço essa aqui porque fica uma coisa também acho que divertida de ver e dá para fazer nas horas que que eu puder gravar então então eu esqueci o que eu ia falar muito bom é eu não tô vendo nenhuma torre até agora o cenário ainda tá carregando eu queria ver pelo menos uma torre para ficar feliz e eu não tô vendo nenhuma eu acho que aqui tá primeira a tá bacana é e é isso galera aí então eu queria ver o que que vocês estão achando se acha que vai ficar legal se acha que não vai dar certo não sei dando em suas sugestões que eu acho que vai ficar pelo menos no mínimo divertido vamos lá então começar um começo meio meio chato clichê para quem joga o minecraft a eu queria usar o seguinte também é eu peguei um arquivozinho de instalação desse mod para o Battle Towers que era o que eu queria e eu vi se eu não me engano eu vi que tinha instalado também um mod que é o Forge Forge loader eu acho que é um negócio assim e eu queria comunicar que eu não sei é para que serve esse mod eu nunca usei o Battle Towers eu já tinha usado na versão 1.2.5 mas esse do Forge eu não sei então se aparecer alguma loucura aqui que eu ficar maluco sem saber o que é vocês não me xinguem por favor pelo contrário vocês tentem me ajudar e dizer o que é vamos lá pegar a velha madeirinha aqui para não ficar chato também o vídeo eu acho como é o começo eu resolvi fazer no começo com vocês aqui eu vou eu não vou pegar tanta coisa não então pelo menos pegar alguma coisa de pedra e já vou direto invadir a torre que comigo é o instinto do Bop é me invadindo e depois procuro saber quem é o culpado nada a ver isso que eu falei nossa tudo bem então eu acho que já tem uma madeirinha razoável deixa eu ver aqui se perto da torre tem algum lugar com pedra quer dizer tem a própria torre é com pedra então eu vou começar a minerar a torre não deixa eu fazer o seguinte peraí caramba esses FPS estão dando umas quedas malucas aqui é deixa eu dar uma olhada se a realização tá normal deixa eu tirar essas duas aqui só para diminuir um pouco essas até aqui embaixo aqui embaixo embaixo tem pedra tem carvão e agora acho que eu vou fazer o seguinte peraí o bom é que eu tô eu daqui a pouco vai ficar de noite vou fazer assim vou colocar aqui e vamos fazer o seguinte deixa eu fazer eu fazer assim que eu faço uma pá e faço uma picareta e faço mais nada vamos fazer assim que eu já eu já abro aqui um pedaço o bom é que é só terra e cascada agora chegou em pedra é então eu queria ver o seguinte se vocês também tiveram alguma sugestão de alguns jogos que vocês queiram ver alguma série que vocês acham acham interessante talvez fazer podem deixar nos comentários aí que eu estou aberto para ideias eu estava pensando em fazer algumas gameplays de diabo 3 que eu jogo razoavelmente muito tem esse meio que eu dei uma parada ultimamente mas eu jogo eu jogo há um tempinho e mas eu não sei assim estou fazendo essa série de minecraft estou fazendo a de sleeping dogs que eu estou gostando para caramba que o jogo é muito bom e estou fazendo a de dark siders aí eu não sei o que vocês estão achando se vocês viram todas se não dá uma conferida aqui no canal mas se tiverem alguma sugestão também fica à vontade pode pode dizer que eu vou me esforçar o máximo para tentar fazer vamos colocar essa portinha logo aqui caraca eu pensei que ia voltar no lugar errado agora vou botar aqui a portinha botar a crafting table não fiz fono não fiz nada ainda mas tudo bem eu quase não peguei pedra né na verdade então vamos fazer o seguinte aproveitar aqui e fazer logo uma picadeta de pedra e vamos fazer uma espada de pedra logo também que eu sei que vai ser muito útil aliás até nenhuma vamos fazer duas ou três porque a gente vai invadir aquela torre do jeito que der a gente vai invadir logo e pronto então deixa eu ver aqui pegando as pedrinhas é bom que a gente dá uma aumentada aqui ainda pega umas pedrazinha aumentar em cima também vou pegar mais umas pedras caramba agora que eu me dei conta eu preciso de comida também afinal ninguém vive sem se alimentar né olha só carvãozinho aqui no fundo do quintal eita rapaz olha só que beleza e eu só fazendo rumbo aqui na minha casa mas tá bom mas tá bom achando carvãozinho aqui tá de primeira minha casa vai ficar forçadamente grande depois desse rumbo que eu tô fazendo aqui acho que foi legal esse achado aqui foi legal depois eu conserto aqui não vou dar muito me preocupar muito em deixar a casinha bonitinha não porque tô interessado em invadir aquela torre ali pra ver o que tem naqueles baús vamos lá vamos sair aqui tem uma carne só cara nossa bom vamos fazer o seguinte vamos fazer não era isso que eu queria vamos fazer aqui duas espadas a mais e vamos fazer o que pelo amor de Deus vamos fazer um forno para cozinhar essa carnezinha pelo menos a única e tem uma maçãzinha aqui também que vai servir para nada mas vai ajudar bastante tem certeza é cara eu não vou nem cozinhar vou pegar essas essas restas de tábua aqui e vou cozinhar porque eu não vou gastar esse carvão para nada não é vamos ver o seguinte eu tenho que fazer picareta para por causa do lob spawn né se é que quebra com pedra eu não lembro mas vai descobrir então vou fazer ih cara tá ficando de nude eu não tenho cama não tenho nada era uma casa muito engraçada não tenho cama não tenho nada nossa deixa eu ver o que que eu faço vou fazer umas tochas aqui com esse resto de graveto que ficou é cara velho o que que eu vou fazer aqui agora nesse horário nesse horário nesse horário cara nesse horário tá complicado eu tô escurecendo agora será que eu consigo eu não vou achar essa minha casa de volta eu já tô vendo eu tô prevendo porque eu sou craque em me perder vocês ainda daqui para o final da série vocês ainda vão ver essa proeza e essa facilidade que eu tenho então deixa eu ver então deixa eu ver eu tô com vontade aí de invalir assim mesmo e noite de dia vai ter bicho dentro fora todo jeito eu não tô nem aí se eu... opa assim que eu achar a entrada quase claro quase claro eu tô ficando nervoso cara calma velho não fique gritando assim antes de eu chegar não é que eu fico nervoso eu vou me perder velho aqui por dentro eu já tô vendo tudo cara aqui tô escutando barulho de aranha de zumbi e tudo olá oi 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 não a cara vai para lá 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 é isso eu preciso comer essa maçãzinha sai zumbi sai eita caramba eu esqueci que tem uma janelinha aqui a galera vai dar só o suicida lá de cima boa não velho não tá bom deixa eu entrar sai 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 isso pronto deixa eu quebrar agora não não oh meu deus caramba velho eu não tenho tocha direito para ficar gastando com vocês não não era tá bom tá bom tá bom vai quebrar isso quebrou 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 e vai cair a galera lá de cima que eu sei começar a cair bicho lá de cima que aqui nessa nessa batutau velho é chuva de bicho batutau velho nossa tô falando tem russo batutau velho caramba velho deixa eu ver aqui pera aí vamos fazer o seguinte sai 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 zumbi sai deixa eu ver se tem coisa legal para mim aqui oh muito legal velho um pouquinho de graveto e e tábua coisa que ninguém arruma isso isso é coisa impossível eita droga isso é coisa impossível de se arrumar o zumbi boa boa esqueleto mata ele aí não ele não eu minha espadinha já tá se quebrando nossa que música ali né ventei agora vamos vamos lá segundo andar rumo ao segundo andar caramba velho sai 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 vai pra lá 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 só que no ai não que isso meu caraca velho não meu assim não velho deixa clarinho aqui que tá e eu já tô morrendo tchan 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 vai pra lá quebrou minha espada pô não sei pra que eu fiz era pra ter deixado assim né caramba velho eu vou morrer do não assim não vai eu deixei cozinhando a carne lá em casa bom galera deixa eu voltar aqui pra tentar pegar uma comidazinha que vai ficar mais emocionante eu não sei mais pra que lado eu vou ou seja tão vendo aí minha opa tô vendo as ovelinhas ali acho que eu vou pegar pra tentar fazer uma cama cara esse negócio da battle towers é muito bacana velho esqueletinho ali me esperando não 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 queda de fps não por favor tá tão legal opa três ovelinha eu não tô aqui só com a cabeça tá enterrado aqui velho pronto te livrei e te matei ah eu tinha que ter um benefício nisso né não 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 caramba velho por que que esse fps tá caindo tanto meu por que que esse fps tá caindo tanto meu na casa tô brincando tô brincando vou pra casa não 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 caramba velho onde é que eu onde é que eu tô Eu tô aqui pra trás, velho Tô com o coração só Eu vou morrer Tô sentindo que eu vou morrer Não, zumbi Tchau, 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 tchau Vai pra lá Não, 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 não Não vem com esse... Não, achei Minha casinha Nunca fiquei tão feliz De ver essa portinha na minha vida Fecha a porta Isso Vamos fazer a nossa cama Não, não, não Qual foi, velho? Eu peguei três Ah, porque tem as cinzas aqui Cara, que susto, velho Depois desse sofrimento todinho Aqui Nossa, caminha Ah, não, não Tá cama aqui dentro do buraco Eu dormi no buraco Não, eu dormi aqui, pronto Aqui tá bom Isso Caramba, eu nunca passei esse aperreio Que eu já passei pior, já Eu preciso de comida, cara Eu não sei Sai, zumbi Sai, zumbi Sai, deixa eu ficar em paz Por favor Me dá licença Um pouquinho Tá queimando agora, né? Cara, deixa eu ver aqui É... Eu preciso de comida Eu preciso de comida Oi Oi Imagina eu sair aqui Não, Creeper Na porta da minha casa Oi Oi Creeper Creeper Não Isso Cara, eu sou O matador de Creeper Eu preciso comer, velho Pelo amor de Deus Onde tem comida Eu preciso de comida E eu não sei onde tem Cara, eu tô cantando muito hoje Ah não, velho Opa Galinha Não, não, não Galinha Isso Por favor, galinha Você não sabe como eu tô necessitado Não faz isso com um tiro Cara, se eu morrer Porra, nada Isso Cadê teu galinha? Aqui Oi Oi Não, não, não Me dá a carninha Cadê a carninha? Ovo aqui Eu peguei a carninha Peguei Vamos embora Vamos sair daqui A bolinha de chipei aqui Bom, deve ter mais galinhas aqui Mas não vou ver não Porque eu não tô em condições De procurar muita coisa aqui Afinal, eu tô com meio coração Ah, isso Muito, muito bom Muito bom, velho Muito bom Stinger caiu no chão Com muita força Era melhor escrever Stinger é um imbecil Meu Deus, velho Vamos voltar lá Pelo menos eu sei onde foi Foi perto de casa Cara, voou tudo meu aqui Pela água Caramba, velho Como eu sou inteligente Meu Deus do céu Ah, esse jogo é divertido Você prova sua burrice nele Será que eu deixei mais alguma coisa por aqui? Eu deixei de presente Nunca parei pra tentar Agora eu tô com o coração cheio Agora eu tô novo Então deixa eu reorganizar aqui Questão das espadas Servente de cacau Putz, velho De novo Ainda bem que eu tô cheio dos corações Porque se eu tivesse com medo de novo Eu teria feito a mesma burrice Bom, vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos voltar Vamos voltar lá na torre Coisa maravilhosa Um negócio Impressionante Mais uma espadinha aqui Vou botar aqui Picareta E outra picareta Pronto Deixa eu ver se sai alguma coisa Desses ovos aqui Não Maravilha Eu nunca tenho sorte pra isso Nem sei agora que eu ia ter Vamos ver Cara, eu vou descobrir um jeito De melhorar um pouco Esse FPS ainda Que não é possível Ele não fica assim Bom, vamos lá Que eu quero tentar Chegar pelo menos Perto do topo da torre Até o fim do vídeo Não é possível Que eu não consiga Vamos lá É... Cadê minha estocha? Maravilha Acabei de descobrir O que foi que eu perdi Minhas tochas Vou botar essas pedras aqui E vamos lá Nossa Que é isso? Não, vai pra lá Atira aqui No, no, no No zumbi Esquileto Ué, esquileto Caramba, esquileto Eu te odeio, velho Sai, sai, sai Vai pra lá Vai, vai Vai Quebra, quebra Quebra Isso, garoto Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Muito bom, velho E ainda tem um buraco Ai, ai, ai Sai do meu Caramba, velho Eu já vi que essa série Vai ser legal Vou ter que me equipar Pra invas... Nossa Reclamei que perdi Minhas tochas Ele falou Toma, cara Leva três aí Pra não chorar Esquileto Não, não 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 Na mãozada, velho Que eu matei o esquileto Na tapa Você quer ser guerreiro Ai Não, velho Não, não Cara, eu odeio o esquileto Eu odeio o esquileto Sai Nossa Vem, aparece aqui Cara, o esquileto É o É o bicho mais incrível Do Minecraft, velho É o bicho que Que ataca Sem ver o cara Oh Cara, ataca Através da parede Não, não Não, não Não, não Muito bacana Caramba, velho Meu Deus do céu Que que eu vou fazer Pegar uma madeirinha aqui Pra ir pelo menos Com aquela espada De brinquedo lá Mas já deu pra ver, né, galera Acho que A série, pelo menos Vai dar pra distrair Divertir um pouquinho Porque, nossa Ela tocou até Um barulhinho sinistro Aqui Por favor Deixa eu recuperar Minhas coisinhas Em paz A galera Tá tudo lá Dois esquiletes Dois zumbis E aí, galera Só vem, galera Vem, de um em um, cara Vem, vem Vem, vamos fazer uma coisa Mais equilibrada Assim, pô Ah, tá bom, velho Vem, vamos, vamos Vamos ver lá Porque, caramba Essa Essa torre Tá de sacanagem Comigo, velho Né, parceiro Primeiro andar Vem Tábua e grafeta No segundo andar Vem, vem, vem Três tochas Só porque Eu reclamei De tocha Não precisava Vem, isso Não precisava Mais uma, né Que essas Essas espadas Acabam Parece água Batei uma vez Ela Vamos lá Eu sou um cara Muito corajoso Tão corajoso Que eu já morri Umas dez vezes Aqui, mano Tem que ser menos Corajoso Pra ser mais Cuidadoso Vamos lá Se a gente consegue Alguma coisa Aqui Vai ter uma caveira Me esperando Não tem Muito bom Vai ter aqui Na escada Opa Oi Ó a minha picareta Opa Pelo menos Minha picareta Cara Deixa eu botar Se eu tô achando De volta Aqui Porque Não, não, não Sai Vai pra lá Caveira Oi Oi Ai Caveira Ai Ai Muito bom Cara Eu sou muito Ai Não, velho Caramba, doido Zumbi É do clipe De Michael Jackson Aparece aqui Da terra Caraca, doido Não Minha outra espada Já era, né Cara Agora que eu me dei conta Vai ter mais Cinquenta mil esqueletos Não, não, não Tá bom Briga entre vocês Aí Como Como diz o monarca Beijo esqueleto Vai Não Caraca Vamos, vamos Vamos Não 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 Cara Eu sou Eu sou muito bom Não Caramba Zumbi Caramba Eu sou muito Abelidoso Quer ter aqui Cara Velho Pelo amor de Deus Vem uma coisa boa Não Caraca Meu Deus Meu Deus Do céu É aqui É muito tenso Isso aqui Não Cara Por que você gosta Tanto de esqueleto Velho Eu vou morrer De novo Caramba Eu ia me jogar Desse primeiro andar Caraca Aqui está Mó escurão Acho que está vindo Um bicho daqui Também Eu vou deixar uma tocha Aqui Bom galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui E Eu acho que vocês já riram demais Na minha cara Eu morrendo Mas Deem aí as sugestões De vocês E No próximo vídeo Vamos tentar Invadir essa torre E chegar lá no topo Dela Para ver se pelo menos Um diamante A gente encontra Nesses baús Não é possível Pelo amor de Deus Sofrimento Para ir até o terceiro andar Para achar duas cordas E um Penalto de pau Mas está bom galera É Cliquem aí no gostei Se vocês gostaram Claro E Se gostaram mesmo Um favoritem Que ajuda muito a divulgar Se não são inscritos ainda No meu canal Se inscrevam Que eu estou tentando Fazer o máximo Que eu posso Em questão de De vídeos aí Durante a semana E se tiverem sugestões Como eu já falei Por favor Podem escrever aí Nos comentários Que eu vou ler todos E responder assim Que possível Claro Então é isso galera Um grande abraço E Tchau